É que por assim, o nó pega. Passa um momento e eu já sei, você é o que eu quero ter, inesquecível para amar. Mas que uma história pra viver, o tempo parece dizer, não, não me deixe mais, nunca me deixe ir. Quanto mais longe possa estar, é tudo o que eu quero pensar, não, não me deixe mais, porque eu te quero aqui. Inesquecível em mim, ouço sua voz e a alegria, dentro de mim faz moradia, vira tatuagem sobre a pele. Te levo sempre em meu olhar, não canso de te procurar, entre meus lábios sinto a falta de você. É assim profundamente meu, pra que pensar que existe a Deus? Não, não me deixe mais, nunca me deixe ir. Já não preciso nem dizer, o quanto eu me apaixonei. Não, não me deixe mais, nunca me deixe ir. E vou dizer porquê, se existe céu, você sempre será, inesquecível para amar. Não, não, não me deixe mais, nunca me deixe ir. Inesquecível é você, diga então mais uma vez, não, não me deixe mais, nunca me deixe ir. Inesquecível é você, diga então mais uma vez, nunca me deixe ir. Inesquecível é você, diga então mais uma vez, nunca me deixe ir. Oh, não, não me deixe mais, nunca me deixe ir. Se eu não tiver você, agora sempre vai estar, preso em meus olhos, inesquecível em mim.